E aí, bandaiada, tudo bom? Ripper de novo na área trazendo pra vocês mais um episódio do segundo ano de Stardew Valley no nosso canal Singleplayer BR. Se você quiser saber o conteúdo desse episódio, confere a descrição do vídeo aí embaixo que tá tudo escrito pra evitar que você se decepcione com um conteúdo diferente daquele lá que você buscou, tá? Se você tá com a gente ainda, para assistir então. E sem galo pra cantar, mas vagabundo tem que acordar, hoje é o aniversário da Caroline, então vamos ficar esperto com isso. Vamos dar uma olhadinha, tem alguma coisa na rainha do molho, hoje a gente vai aprender a fazer bolinho de semente de papoula. Então é papisse de muffin, tá bom? A gente aprendeu então mais uma receita, estamos em direção a terminar aí todas as receitas e fazer todas elas. Pra hoje, os espíritos estão muito de mau humor e eles vão fazer o melhor pra fazer a nossa vida mais difícil, tá bom? Vamos ver então como é que tá o tempo pra amanhã. Amanhã a gente vai ter o Festifão do Gelo e vai acontecer entre as nove da manhã e as duas da tarde. Não se atrase, isso acontece aqui lá na floresta, tá ok? Então eu vou organizar as coisinhas aqui que tem no inventário, guardar tudo e já já eu volto com vocês e a gente tem dois artefatos já pra entregar. Então, até daqui a pouco. Tamo aí de volta com vocês, vamos mostrar aqui o que a gente conseguiu hoje. Esses três são pra venda, na verdade quatro né, isso aqui também inclui na venda. Eu acho que de resto dá pra ficar aí com a maioria. Só que durante a ronda na fazenda eu encontrei uma coisa diferente. Aqui já tô mostrando aí que temos mods novos agora né. Então, aqui ó. A gente tem agora, acabei de achar uma estátua de galinha aqui na fazenda, cavando aqui no meio do rolê. Eu acho que deve ter mais algumas coisas aqui. Vamos ver se eu acho que... Ó, tem uma... Tinha visto aqui, mas eu acabei não escavando pra... Opa. Duas num dia é complicado hein. Mas tá bom. Vamos ver aqui. Eu tô começando a tirar essas sementes do chão, porque eu não quero mais que continuem crescendo árvores aqui na fazenda. Tá? Eu logo logo vou tirar todas. Então eu tô tirando as sementes toda vez que eu vejo elas no chão. Tá ok? Vamos então arrancar mais uma aqui que eu vi. Opa, tem mais uma aqui. E isso vai ser um trabalho né. Já deu pra perceber. Temos e-mail na loja, que eu vou mandar uma olhadinha aqui. Ei, eu achei que seria legal te mandar uma carta. Eu não sei exatamente o que escrever, apesar de tudo. Aqui, eu coloquei um... Uma gostosura pra você. Não conta pra ninguém, mas eu roubei isso daí da... Dos fundos lá da Joja Marte faz um bom tempo. Bem, vejo você logo, Shane. A gente conseguiu aí uma pizza mofada. Vamos ver aqui. Caro Reaper, amanhã nós todos estaremos no resto reunindo em frente à casa da Marni para o festival do gelo. É uma celebração do inverno. Vai ter boneco de neve, escultura de gelo e uma competição de pesca no gelo. Chegue entre as nove da manhã e duas da tarde, se você quiser participar. Prefeito Luiz. Então, tamo aí e recebemos aí as informações que precisávamos. Eu tô fazendo o trabalhinho aqui de... Construir bastante dessas... Opa. Bastante carvão. Porque lembra que a gente tava planejando fazer a... Fazer pote, né? De conserva pra gente começar a trabalhar com eles. Mas antes disso a gente vai ter que organizar aqui esse inventário, né? Então já já eu volto com vocês. Só aguardar as coisinhas aqui e a gente já vem. Tá bom. Tamo aí de volta. Então antes de começar a trabalhar aí nas nossas voltinhas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu brilho do tempo pra falar. Eu tava... Eu tava admirando agora o pendiente da sereia que você me deu. Eu vou vestir isso daqui com muito orgulho. Até eu morrer. Da hora. Enfim. Jogar aqui o crianção aqui pra cima. Ganhar um pouquinho de coração com eles. E vamos falar um pouquinho a respeito do que a gente vai ter que fazer pra conseguir ganhar dinheiro nesse inverno. Eu tenho estocado algumas cranberries. Então eu vou começar a construir preserves de ar. Tá? Que é... Enfim. Vai só madeira, pedra e carvão. Ou o limitante vai ser o carvão. Vai ser bem complicado a gente ter tanto carvão quanto necessário aqui pra gente fazer. Mas vamos começar, né? Aqui acho que eu consigo fazer mais ou menos umas oito. Aqui ó. Mais um aqui que dá pra fazer. Logo logo vai ficar pronto alguns lá fora. Mas enfim. É importante a gente já ter aí o negócio guardado. Vamos ver aqui se tem cranberries o suficiente pra gente fazer. E eu vou começar a depositar isso tudo aqui embaixo. Ho, ho, ho. Temos mais geleias. Então vamos colocar aqui tudo e vamos começar a rechear esse lugar aqui de preserves de ar, né? Aqui pra gente colocar, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo esquema que a gente seguia lá no celeiro, tá? Que seria mais ou menos fazer isso aqui assim, né? A gente faz uma voltinha aqui. Opa. Vou colocar aqui primeiro porque assim eu não fico mudando o mouse, né? De lugar ou o número de lugar. Na verdade é, eu acho que é um método meio lusitano, mas não tem problema não. Aí a gente vai aqui. Pronto. Aqui a gente tem então mais uma linhazinha pra começar a trabalhar. E a gente vai conseguir até uma rendazinha um pouquinho maior. Com as cranberries, tá? Tem algumas coisas que estão ficando prontas e eu acho que eu vou começar a me preocupar com elas. Que a gente tá com muita, muita gente fruit. Eu acho que a gente não vai usar tudo isso no verão. Então ainda vamos definir aí as coisas. Tá ok. Então, tomar um cafezinho pra começar a dar ronda. Vou pegar aqui os itens que são de presente e já já a gente tá metendo o pé lá fora. Tá ok. Tamo lá de fora. Vamos colher aqui os carvões que vai ser algo essencial pra gente agora nesse invernão de Deus. E vamos começar a nossa correria pra hoje. Aqui na nossa primeira parada a gente vai pro... Opa, coisa que a gente espera pegar. Beleza. A gente vai então lá pro Clint abrir um geodo que a gente tem. Cidade. Pronto. A gente vai vir aqui. A gente só tem um geodo, eu acho, pra abrir, que é um geodo gelado. Cadê? É este aqui. Tá ok. Não é nada novidade, mas já que tamo aqui vamos abrir. E aí eu vou vir aqui entregar mais algumas coisas, tá? Vamos fazer aqui. Então as entregas no museu, que são as coisas que estavam guardadas lá, mas eu ainda não tinha entregue. Então vamos colocar aqui essa galinha. Chewing stick. Eu acho que dá pra colocar aqui. Talvez isso dá. Aqui, chewing stick. E a falta de outros a gente já tinha entregue. Tá. Então esses dois aqui são pra venda agora, né? Vamos ver o que a gente conseguiu então. O que? De recompensa? Conseguimos aí a estátua da galinha. Tá ok? Já era o previsto. Vamos colocar então essas duas novas coisinhas aqui pra venda, tá? Isso daqui dá pra deixar aqui. Esse daqui também é venda. O resto é tudo presente, tá? Que a gente vai entregando conforme a gente vai achando as pessoas. Isso daqui também é praticamente só pra... Pra vender então. Então a gente faz isso já. Vamos voltar então lá pro ponto de ônibus. Eu não planejo ir pra Calico hoje. Não mesmo. Eu vou dar uma passadinha então. Lá no mercador itinerante pra gente entregar algumas coisinhas lá. Aliás, ver o que que eles têm pra gente. E aproveita e eu vou pegar um pouquinho mais de... Opa. Vou pegar um pouquinho mais de... É... Hardwood, né? De madeira de lei. Pra gente começar a brincar. Jess, se eu não me engano, é uma das que eu ainda não entreguei coisa. Ela gosta de rosa fada. Então vamos entregar... Pra ela. Uau, obrigado. Deixa eu ver. A gente já conseguiu então o décimo coraçãozinho pra Jess. Tá ótimo. E acho que só falta um presente pra gente entregar pra tá fechado então. Os outros também tão bem beirando, né? Pra gente conseguir o coração... Quantidade máxima de coração. E aí eu tô mostrando alguns mods aí que eu já coloquei. Mas enfim. São cinco mods novos hoje. Vamos ver aqui o que tem de bom. É... Eu acho que eu vou pegar essas daqui. Semente de Spangle, né? Summer Spangle. Que já tá acabando lá pra entregar de presente. Semente de Papula. Também vim pegar uma aqui. Vamos ver se tem alguma outra coisa legal. Tem essa semente de pimenta. Mas eu acho que qualquer coisa, se quando eu estiver chegando perto do zero lá no meu estoque de pimenta, eu tenho condição de fazer uma semente e colocar lá na estufa se for chegar a um nível muito perigoso. Mas eu acho que não vai ser o caso. Tá bom. E quais são as coisas que a gente vai ter agora, mods novos que a gente tem? Primeiro eu tirei a do BB-8, tá? Porque tava me enchendo o saco o som daquilo lá. É... Tava muito chato. Então eu deixei por lá mesmo. Nossa, tá cheio. Tá cheio o nosso inventário. Então, eu vou jogar fora isso aqui. Pronto. E o Cep também. Beleza. Se tiver alguma coisa útil, eu jogo as Winterhut fora. Mas eu acho que... É, vai ter, né? Vou colocar tudo fora. Então, vamos abrir um espacinho pelo menos pra madeira de lei que a gente vai ter que colher aqui. Tá, quais são os cinco mods, então, novos que a gente vai ter? A gente vai ter o mod do mago. A gente vai ter o mod de todos os solteiros. Que agora elas têm um novo sexo, tá? Agora elas são todas menininhas. Todas bonitinhas, fofinhas, graciosas. Opa. Mata. Aí. A gente vai ter o mod do cavalo. Que agora ele é um unicórnio, como vocês já devem ter percebido. E a gente tem também o mod do fantasma. Que agora ele é um fantasma do pânico, tá? Do filme pânico. Tranquilo? Eu acho que são só esses aí os mods que eu coloquei. O do cachorro eu substituí também por um... É, é... Por um cachorro estiloso lá. Na verdade, ferrete, né? Coloquei aí um mod que agora ele é um ferrete. Vamos ver. Mata o último slime aqui. Como você sabe se essa droga vai dropar alguma coisa útil. E vamos coletar madeira. E já já apareço pra mostrar primeiro o mago pra vocês. Estamos aqui na torre do mago. Vamos mostrar agora como que ficou? Hehehe. É, eu acho que eu não separei meu presente pra ele. Não sei se eu tô no máximo, mas acho que não. Sim, eu só esqueci de colocar mesmo o presente aqui pra ele. Mas é interessante pra vocês verem mais ou menos como ficou. Aqui, eu vou te mostrar pra vocês. Enfim, isso é pra vocês terem uma noção de como tá. E agora eu vou dar uma passadinha lá na... Aqui tem minhoquinhas, mas normalmente no inverno nunca tem coisa útil. Mas nunca se sabe, né? Eu vou dar uma passadinha então agora na cidade pra fazer as entregas de presente de hoje. Que hoje é um dos primeiros dias, né? Da semana. Vamos ver se tem alguma carticina nova. Sabia. Shane, você parece ser de uma maneira bem estranha, mas feliz hoje. Nossa, tá certo. Eu não tinha me sentido tão iluminado, tão leve, desde que eu era criança. Deixa eu adivinha, o Gus teve... Conseguiu aí um desconto em cerveja enlatada. Boa. Não, na verdade eu... Eu tenho tomado água em... Água com gás ao invés de cerveja. E eu me sinto muito bem. Sabe, às vezes eu esqueço que eu... Realmente tenho amigos. Pessoas que me ligam pra mim. E tá legal pra mim... Depender deles. Isso não me faz fraco. Ele parece... Parece bem. Oi, Jess. Eu tenho uma coisa pra você. Nossa, eles são... Sapatinhas do... Bunny Jewel, né? Bunny Jewel seria alguma coisa como... É... Coelhinho joia, né? Eu acho que isso daqui deve ser algum personagem ou alguma coisa assim. Que ele pula. Mas eles são tão caros. Como que você conseguiu comprar eles? É, eu parei com um hábito bem caro. Eu tenho bastante... Muito mais dinheiro pra gastar agora. Eita aí. Vamos ver. Ahá, tem mais. O Tio Shane tá no... Celeiro. Ele disse... Ahn... Ele disse pra... Dizer pra você... Calma. É, ele disse pra te dizer... Que ele quer mostrar uma coisa pra você. Eita. Será que vai mostrar o pintinho? Não, né? Bem, mais ou menos, né? Tem aqui. Tem umas galinhas. Ah, isso deve ficar legal. Ovos frescos. Meu, esse mod é muito bonitinho, né? É, galinha. É a casa perfeita pra vocês, galinhas. Nós vamos ter os melhores ovos em todo o vale. Frescos e saudáveis com gemas douradinhas. Não igual aqueles ovos pálidos e fracos como a joa já faz. Sabe, Charlie, tô pensando... Um cara como eu... Tá sempre... É... A beira do desespero. Sabe o que eu quero dizer? Mas você e as outras galinhas vão me manter... No... No eixo. De agora em diante. Eu sei. Qual o problema? Muita pressão? Hehe. Ei, Reaper. Então, o que você acha? Minhas galinhas azuis especiais. Eu tenho... Cuidado delas em segredo pelos últimos meses. Bem... Eu não vou viver por aqui pra sempre. Eu queria... Deixar alguma coisa pra Jess. Eu tenho ensinado ela como... Cuidar delas. Eu quero sentir como se eu não fosse só um sanguessuga no mundo. Eu quero contribuir de alguma maneira. Mesmo de uma forma pequena como essa. E tamo aí, então, né? Agora vamos entregar os presentes. O da Jess. Eu já entreguei. O do Shane. Ah, acho que o Shane eu não tenho mais. Não tenho mais nada. É só realmente... Ver as cutscenes. A Marnie. Também já tenho todos os corações com ela. Genial. Vamos continuar, então. Vamos ver se tem mais gente pra cá, né? Aqui sempre tem gente pra gente entregar presente. Panqueca. Da Jody. Um dos últimos presentes que a gente tem pra entregar pra ela. Se eu fosse rico, a primeira coisa que eu faria seria contratar uma empregada e um chefe. Interessante. Meu Deus, isso seria ótimo. Vamos ver se tem mais alguém por aqui. Não. Beneficença. Aí. Ah, tem. Aqui. Vamos entregar pra ele. Conseguimos o décimo coração com ele. Pronto. São alguns poucos presentes que estão faltando, mas é interessante a gente sempre estar distribuindo eles. A Hayley, eu acho que também está faltando o presente dela. Que nesse caso seria o coco. Oh, meu Deus. Essa é a minha coisa favorita. Conseguimos o sétimo, né? Coração com ela ainda. Se você ver o Alex, você poderia dizer que eu estou ocupada hoje? Obrigado. Então, vamos ver. Aqui. Encontramos o Harvey. Vamos entregar pra ele. Olha como está. Da hora, né? Ah, pra mim, essa é a minha coisa favorita. É como se fosse a minha mente. Eu odeio dizer isso, mas eu consigo fazer muito mais dinheiro durante a temporada de gripe. Tá bom. Vamos ver quem está aqui dentro. Tem mais gente aqui. Esse daqui, a gente já conversou com ele. A gente já está com o máximo de coração com ele, né? Nessa! Seria divertido se a gente fosse esquiar, não é? Na verdade, acho que é esquiar alguma coisa assim. Sledging. Sledging é aquele esquema, aquele esquema que ia te trenó, sabe? Tipo, um trenózinho mesmo. Enfim. Bom, é. Vamos ver aqui. O que tem de bom aqui que ele está vendendo? Ele está vendendo o Lucky Lunch. Eu acho que eu vou comprar esses dois. Por algum motivo, mais adiante, vocês vão ver. Vamos comprar um pouco mais de café, que eu estou com ele acabando. E pronto. A Leia, a gente já tem o máximo de coração. Gus também. Todo mundo que está aqui. A gente já puxou o saco o suficiente. Aqui o Alex. Alex, a gente está dando milho para ele, né? Vamos entregar para vocês verem aqui como é que está. Isso é legal, obrigado. E está aí. E aí, o jogo de grid ball é hoje. Então, está. Não, que eu manje muito do que é isso. Vamos dar uma passadinha no PR aqui. Aqui a gente tem Slime Hunter. Oito Slimes Vermelhos. E a gente ganha mil de ouro. Vou aceitar. Amanhã eu devo entregar isso daqui. Eu acho que eu consigo fazer hoje ainda, né? Vamos ver. Aqui a gente tem o PR que está aqui na casa. Vamos ver se é... Não. Não está aqui. Ah. Nossa sogrinha, Caroline. Ah, está aqui. Pronto. Vamos entregar o Summer Spangle dela. Nossa, um presente de aniversário. Isso é muito legal da sua parte. Eu adorei. Conseguimos o décimo coração com ela. Hoje eu só vou relaxar e pensar positivamente. Está ótimo. Por fim, a gente nem ia precisar dos Spangle Seeds, né? A gente já conseguiu o máximo de coração com ela. Tá. Faltou, então, a Evelyn. Para cá. Ai. Ei, para com isso. Tá. Foi mancada minha. Eu não vi que eu estava em posição que ele poderia ouvir. Vamos entregar aqui, então, esse presente para ela. Está com nove corações. Isso é absolutamente maravilhoso. Você fez uma senhorinha muito feliz. Você deveria fazer um pouco de sopa quente para ficar quentinho. Tá bom. Aqui a gente tem... Ah, 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 ah. Não, não. Não corre, não. Penny. Vamos. Opa. Está lavando o osso. Tá. Vamos entregar o melãozinho dela. Pronto. Quanto de coração a gente tem com ela? Oito. Mas eu acho que a gente já... Será que a gente já está namorando ela? Já estamos namorando ela. Tá bom. Estamos aí de volta, então. Oito e cinquenta da noite. Vamos fazer algumas coisinhas aqui. Que vai ser vender toda essa linha aqui de baixo. Com exceção da isca. Eu não sei porque que eu estou chocando ela no bolso. Vamos vender, então. Geléia de cranberry. Vamos vender a flota de osso, já que a gente já entregou a estátua de galinha. E a geminita, os viscos e as maioneses que a gente fez hoje. Estou com dois itens aqui no inventário porque a gente agora está indo em direção às minas. Tá? O que eu vou fazer nas minas? Bem, primeiro... Vamos ver se está aqui já o Sebastian. Aqui embaixo. Se eu estiver, ele está aqui. Está aqui. Pronto. Acho que é o último solteiro. Na verdade, não. Tem ainda o Elliot, que eu não mostrei para vocês, né? Então, vamos entregar aqui. Ah, eu realmente gosto disso. Como você sabia? Então, ficou assim agora. Sinceramente, bem melhor, né? Então, tá bom. Vamos pegar aqui e vamos agora entregar para o anão a metista. E aí, a gente vai ver de matar aqueles slimes no nível de fogo. No nível de lava das minas. Vamos lá. Então, aqui. Seis. Vamos entregar. Ei, eu realmente adoro essa coisa. Você pode achar ótimas coisas nas minas. Pronto. Tomou com nove. Então, agora a gente vai dar uma passadinha lá pelo nível 110, que também é um nível de alta frequência de ouro. E é bom a gente também dar uma procurada em ouro agora, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir achar. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então hoje a gente fez um pouquinho só de dinheiro, como sempre, agora a gente vai conseguir, na verdade agora vai diminuir bastante o valor que a gente vai conseguir fazer, né? Então estão aqui os valores de hoje, pra vocês acompanharem. E vamos então, para o oitavo dia de inverno do segundo ano. É banda errada, esse foi o episódio de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece aí de deixar seu like favorito, compartilhar nas redes sociais, se inscrever para mais conteúdo se já não for inscrito. E lembre-se de deixar nos comentários as suas críticas, sugestões, opiniões, frustrações, ou começar aquele papo maneiro. Se você quiser ajudar o canal e tiver condição de fazer isso, acessa o link do padrinho aí embaixo na descrição. E lá você acha também a nossa página do Facebook e o link para todas as playlists com os trabalhos que a gente já fez aqui no canal, tá? Fica então agora com a prévia pro próximo episódio. No próximo episódio, de número 67, a gente vai pras minas tentar completar a missão do quadro de avisos antes do festival. Depois a gente vai pescar no gelo, tentando ganhar o prêmio no festival e continuar nas minas até o dia terminar. Depois ainda a gente vai receber uma carta do Pierre com dinheiro, fazer uma rota de forragens e entrega de presentes. A gente vai começar a namorar o Elliot, tentar mais uma missão de assassinato de slimes e fazer sementes de inferno. Com isso, mamaiada, valeu pela companhia, pela audiência e falou, tchau, tchau.